E rapaziada, acabou a primeira semana de Todas as Garotas em Mim, ontem, na última segunda-feira, quando se fecharam 5 capítulos desde a sua estreia no último dia 7 de junho na Record TV. E aí a pergunta que não quer calar é a seguinte, Todas as Garotas em Mim é uma porcaria ou não é uma porcaria, como muita gente vem falando, como muita gente aí da internet vem criticando a produção. E bom galera, na minha opinião, não, Todas as Garotas em Mim não é uma porcaria, Todas as Garotas em Mim é um projeto muito interessante e muito legal que preza por valores muito importantíssimos na sociedade, valores esses que foram muitas das vezes esquecidos conforme a própria Isis fala. E nessa primeira semana galera, algo que tipo, já me agradou de cara, foi quando Todas as Garotas em Mim começa já lá no seu primeiro episódio, dando a nos entender que tipo, ela segue uma linha completamente diferente da linha contemporânea de todas as produções em maioria aí que a gente vê aí pelo mundo audiovisual em questão. Haja vista que Todas as Garotas em Mim é uma sociedade que procura a cada dia mais e mais degradar a imagem feminina, influenciado pelo movimento feminista que visa a destruição da família acima de tudo. Quem estudou sabe disso aqui né, com o braço do socialismo aí né, por si né, que prega que os homens e as mulheres são rivais, que prega em questão que nós enquanto homens somos opressores das mulheres, que tipo, os homens oprimem as mulheres e tal. Todas as Garotas em Mim segue numa linha vertente completamente diferente, segue numa proposta anti-feminista, graças a Deus. Parabéns, Record novamente, por isso porque é muito importante. Eu vejo que hoje em dia, em 2022, a gente vê atualmente as produções procurando estimular, procurando incentivar né, as garotas a seguirem a linha da ideologia que eles pregam. A ideologia em questão do movimento feminista. E nessa vertente galera, que segue Todas as Garotas em Mim, já nos seus primórdios a gente vê né, que a história é basicamente o seguinte. A história é narrar as aventuras da Mirella, uma jovem aí né, que assim como a maioria das jovens meninas, sofrem com essa influência aí que a gente tem hoje em dia né, do socialismo, do marxismo, através do feminismo, empregando essas ideias aí né, de que os homens são todos ruins, opressores, não prestam. E a gente vê que tipo a Mirella tem na cabeça esses pensamentos aí né, que você enquanto menina acaba sofrendo aí né, por parte da mídia, por parte da escola, por parte da faculdade. E é muito importante isso aqui ser retratado da forma como é retratado em Todas as Garotas em Mim, procurando desconstruir essas mentiras contadas pelo movimento feminista. Então quer dizer, a Mirella tem essa ideia na cabeça, mas aí nos primeiros minutos a sua avó, a Isis, já começa desconstruindo essa ideia, dizendo que não, ela não era oprimida, e de que tipo em questão ela viveu um casamento feliz com o seu marido em questão que acabou falecendo. Então quer dizer, a história se prende nisso, a desconstrução das ideias na cabeça da Mirella, pregadas aí né, desde que ela nasceu por influência do movimento feminista. E a gente vê isso aqui em questão acabando acontecendo, quando a avó dela começa a se aproximar dela, conta as histórias aí né, pra ela da bíblia, e vai abrindo os olhos dela galera. Eu vi muita gente reclamando de que tipo, os atores são ruins, de que os sets são ruins, de que a narrativa é ruim, e eu não achei nada disso. No meu ver, a narrativa é boa. Sim, a narrativa é boa galera. A gente tem uma história, aonde o que né, a Record procurando entrelaçar a sua proposta bíblica, na proposta contemporânea. É uma ótima influência no meu ponto de vista, a produção, as meninas aí, principalmente mais jovens, que tem 14, 15, 18, ou até porque não as garotonas aí né, mais velhas aí, que tem 30, que tem acima dessa idade. Porque é uma novela que realmente te faz refletir né, através do cunho bíblico lá né, sobre tudo que você muitas das vezes acabou aprendendo aí, pela essa cultura em questão que a gente vive atualmente pelo marxismo. A única coisa que eu não achei assim, de certa forma, legal na produção, aqui sendo bem justo com vocês, e que eu vi muitas críticas aí, foi sobre o excesso de tu na produção né. Tu fez isso, tu falaste isso, tu falaste aquilo, o que acaba suando estranho pra gente que não tem né, esse hábito de ficar usando o tu e sim usar o você em questão. Mas de resto galera, a produção não perde em questão pra nenhum outro projeto juvenil. Ela simplesmente incrementa a ideia proposta pelo bíblico, assim com o contemporâneo. E a gente vê os conflitos contemporâneos se ligando aos conflitos do passado bíblicos em questão. E por isso muito galera, a produção acabou irritando muita gente. Muita gente que defende socialismo, muita gente que defende marxismo, de forma geral, e que não curtiu a produção. Então o que que acontece galera? Recapitulando aqui com vocês, nessa primeira semana, a Mirella conhece a sua avó. Após o enterro do seu avô, elas ficam próximas. E a sua avó em questão a ajuda a ser uma mulher melhor, a ajuda nos seus conflitos da juventude. Por exemplo, tem um momento bem impactante, aonde por exemplo, ela acaba por causa da fama, por causa dos likes, né? Expondo o amigo dela, que não gosta de exposição. O amigo dela que ela é verdadeiramente apaixonada, que é o Eric em questão. E aí os dois brigam, a avó dela começa a contar a história lá de Sansão pra ela, para ela acabar pegando e refletindo. A gente vê também que ela tem um problema, que ela namora com um garoto lá, né? Que é o Gustavo em questão, um garoto que ela não ama esse garoto. E que realmente em questão, galera, é um garoto ruim, é um garoto rodado. E é um garoto que simplesmente quer usar a Mirella para depois acabar fazendo como fez com outras meninas. Usando e descartando em questão. Mas aí a avó dela começa a aconselhar ela. Porque hoje em dia, por exemplo, com essa influência do feminismo, se prega sobre liberação sexual da mulher. Se prega em questão sobre que a mulher deveria se transformar no pior dos homens possíveis. Naqueles homens mais cafajestes. E que deveria em questão copiar os piores vícios masculinos. Saindo em questão não se preocupando para quem se entrega. E tanto que a Mirella faz esse questionamento sobre o Gustavo. Fala que o Gustavo tem uma lista grande. E o que acaba acontecendo por causa disso, galera? A gente acaba vendo hoje atualmente as taxas de divórcios lá em cima. A gente acaba vendo que hoje em dia a família está uma verdadeira instituição falida. Porque não se prega mais os conceitos de família. Se prega somente esses conceitos. A gente vê também o aumento de doenças aí por causa disso. A gente vê o aumento de mães solteiras. E tudo se deve por causa desse conceito de que, por exemplo. Ah, você deve se entregar para a primeira pessoa que você conhecer. Porque é normal, por exemplo, no namoro você estar fazendo outras coisas em questão. E a novela vai numa corrente completamente contrária. E completamente conservadora. Então, meus amigos e minhas amigas, eu acho que é isso tudo o que eu posso falar sobre todas as garotas em mim. E, ah, galera, para fechar a minha análise, faço minhas as palavras que um inscrito meu comentou. É uma novela para pessoas, sim, mais conservadoras. É uma novela para pessoas cristãs. É uma ótima opção. Não tem nada de ruim como a galera fala. A novela não é uma porcaria. Eles acharam uma porcaria porque é diferente da ideologia que eles pregam aí. A ideologia deles estipulada em questão pelo marxismo cultural. Imputada pelo movimento feminista. E a ideia, principalmente, de que as mulheres são oprimidas. Galera, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo para vocês assistirem lá. E verem a verdade sobre isso. Que isso aqui é algo em questão imputado por Simone de Beauvoir em retaliação às donas de casa. Que começou essa ideia toda aí. Então, né, assistam lá o vídeo depois também. Mas chegando ao final do nosso vídeo, me conta aqui embaixo também o que você achou. Você gostou e não achou nada de porcaria, assim como eu? Ou você não curtiu e o porquê? Me conta aqui embaixo, fechou? Dessa forma, sem se estender mais, então, pessoal, o nosso vídeo de hoje do TeleRuva vai ficando por aqui. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Abração e fui, galera.